Yo, Charles Branson aqui com uma notícia muito bacana, eu acabo de fechar parceria com a loja PSN Games DF, uma loja online que vende jogos para Playstation 3 em versões digitais com ótimos, ótimos preços. E eu convido todos vocês para acessar o site e conferir a grande variedade de jogos disponíveis na loja com ótimos, ótimos preços. Confiram, não deixem de conferir, vocês vão encontrar uma ótima, uma grande variedade de jogos com ótimos, com verdadeiros preços acessíveis a todos os jogadores de Playstation 3. Então confiram a loja PSN Games DF, porque vale muito a pena, os preços são realmente muito bons e as formas de pagamento são as formas mais seguras possíveis. Mas bem, a partir dessa parceria com a PSN Games DF, o meu canal passa a fazer dois sorteios todos os meses de dois ótimos jogos. Os sorteios serão realizados de 15 em 15 dias e os inscritos ativos do canal vão poder concorrer a dois ótimos jogos todos os meses. E o primeiro jogo a ser sorteado no dia 24 desse mês é o Fantástico The Last of Us. Jogo simplesmente imperdível, um dos melhores já lançados até agora para o Playstation 3. Então vale muito, mas muito a pena participar da promoção. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês como participar dessa promoção para ganhar o jogo The Last of Us no dia 24 desse mês, dia 24 de agosto. São seis critérios que qualquer um pode cumprir para poder participar do sorteio do jogo The Last of Us no dia 24 desse mês. O primeiro é estar inscrito no canal. O segundo é seguir a PSN Games DF no Twitter. O terceiro é curtir, dar um positivo na comunidade da PSN Games DF no Facebook. O quarto é curtir, dar um positivo na comunidade Amigos do Charles no Facebook. O quinto é curtir, dar um positivo na página do sorteio. E o sexto e mais importante critério é participar do canal. E como se participa do canal? É simples, assistindo, avaliando e comentando os vídeos que são postados no canal. Eu não estou dizendo que você precisa assistir, comentar e avaliar todos os vídeos, mas eu quero a sua participação nos vídeos que você gosta. Porque esse é o inscrito ativo do canal e eu quero presentear um inscrito ativo do canal. Eu não quero que a pessoa venha, se inscreva no canal, partir da promoção e depois vá embora. Eu não quero isso, eu quero inscritos ativos. Eu quero pessoas participando, assistindo, avaliando. Porque essas pessoas que participam no canal, que assistem os vídeos, que interagem, essas pessoas merecem ser recompensadas na minha opinião. Então esses sorteios são pra vocês, inscritos ativos do canal. Os sorteios serão realizados em live streams e serão sorteados 5 pessoas. Porque se a primeira pessoa sorteada não for um inscrito ativo, eu vou passar pro próximo. Se a próxima pessoa também não for inscrito ativo, eu vou passar pro próximo até encontrar um inscrito ativo entre esses 5 sorteados. Todas as informações, links e regulamentos da promoção estão na descrição do vídeo. E como eu falei, são exigências simples pra poder participar. E esses sorteios são direcionados aos inscritos ativos do canal, pra agradecer a esses inscritos. Então se você ainda não é inscrito ativo do canal, se torne um, é muito fácil. E se você já é, muito, muito obrigado. Esses sorteios são pra vocês. E só lembrando, serão sorteados dois ótimos jogos aqui no canal, todos os meses, para os inscritos ativos, com o patrocínio da PSN Games DF. Então participe do canal e confira a loja PSN Games DF, porque você não vai se arrepender. Os preços são muito, mas muito bons. Você vai encontrar uma grande, uma grande variedade de jogos. E provavelmente o jogo que você está procurando, que você ia pagar 200, 250 reais, você vai pagar menos da metade do preço na sua versão digital, original, pela PSN Games DF. Então vá até o site, acesse, procure pelo seu jogo, entre em contato com eles, a galera é bem bacana e vai te atender na boa. Mas é isso pessoal, como eu já falei, todas as informações da promoção estão na descrição do vídeo. Então não deixe de participar da promoção e também não deixe de acessar a loja PSN Games DF. Mas é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Peace! Participe! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri